Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Dwarf Fortress. Pessoal, seguinte. Então, eu comecei a fazer aqui, primeiro, umas produções, né? Expandir a produção de pedra, porque a gente vai fazer muitas grades, muitas coisas. Eu já comecei a mandar, isso aqui ia demorar muito pra fazer, eu já fiz em off, né? Então, comecei a fazer os buracos aqui em volta, pra gente deixar os líquidos caírem, né? E gerar uma grande cachoeira aqui em volta, né? Dessa grande escada. Eu acho que o Fortress nunca vai ficar maior do que todos esses andares aqui. Então, acho que por aqui tá bom pra parar, né? Então, a gente vai fazer, eventualmente, uma cachoeira nessa área também. A gente vai começar, então, a se preocupar com geração de energia. Energia não tem muita função nesse jogo, na real. É mais... Bom, vocês vão ver. É mais pra fazer as pampos de magma funcionarem e mais nada mesmo. E talvez fazer farinha, mas isso aí também poderia ser feito manualmente. E é o seguinte, pessoal. Aqui também veio uma caravana, certo? Como de costume, eu comprei toda a comida deles, né? E, é, basicamente comida, peixe... Também vendi um Giant Sparrow que a gente tinha aí na gaiola, porque valeu alguma coisa. E, basicamente, eu vendi comida, né? Porque comida é quebrado de tanto valor que a gente tem, né? Comprei tudo que eles têm aqui, ó. Várias caixas de couro também. Foram um material bem chatinho de pegar. Talvez se eu fatiasse mais Forgotten Beasts, eu conseguisse mais couro. Quem sabe? Mas, enfim... É... A gente fez isso aqui. Infelizmente, não veio com cart. Eles vieram aqui por cima, mas eles não vieram com cart de trade. Eu não sei se é porque tá bugado, porque muito do jogo é bugado. Ou se eu simplesmente não sou grande o suficiente. Ou se bugou também na hora que morreu o meu personagem. E era pra ser um baronado, mas não é mais. E aí ele fala que vai aumentar meu ranking, mas não aumenta. E, enfim... E eu continuo só com o Mayor aqui e sem nenhum nobre real dentro da Fortaleza. Bem possível que tenha bugado pra sempre. Quem sabe, né? Eu vou tentar fazer um dos outros requerimentos que parece que tinha antes. Que é de dominar as cidades e fazer tributárias pra ver se eu viro nobre. Pra ver se eles começam a mandar mais coisas pra cá. Pode ser isso. Eventualmente, também vou fazer um Molt aqui. Um... Vou abrir aqui em volta pra deixar a água entrar no nosso Forte. E... No Forte não, né? Em volta aqui pra isolar um pouco o Forte. Não que seja necessário, né? A gente só sobe a Drawbraid e pronto. Acabou. Não tem mais nenhum perigo possível pra gente se cuidar, né? Inclusive, você tá ligado a nada. E você está ligado a nada. Ah, tá. Da hora. Link Lever. Nem sabia que tava nesse estado esse negócio aqui deprimente. Beleza. Qualquer coisa a gente pode subir isso aqui e tal. Beleza. Destruindo ali, né? Dropar um monte de instrumentos no chão. Não tem problema. Deixa ali no chão também. A gente não tá usando pra nada. E botar uma estatuazinha ali da alegria. Pra zoeira. E é o seguinte, pessoal. Vou começar a tentar irritar meus vizinhos, pessoal. Tentar irritar os meus vizinhos. O cara tá indo guardar uns negócios. Faz o seguinte. Você... Também tentei que colocar aqui, pessoal. A schedule da galera. E a gente mudando aqui, ó. Tá vendo? Monthly orders e tal. Tá tudo personalizado. Como é que é esse negócio aqui? Então, basicamente, né? Uma galera vai estar patrulhando lá fora. O perímetro lá fora. Certo? E aí, eles vão ficar com no orders. Mas no orders é diferente de off-duty. Então, eles não vão largar os itens. Os equipamentos militares. Pelo menos não era pra estar largando. Certo? Era pra eles estarem com os equipamentos militares. Mas andando por aí. Com machado e tudo mais na mão. Certo? E aí, ele vai treinar. Em, tipo, três meses. Aí, fica três meses fora de trabalho. Sendo que um deles patrulhando. Três meses treinando. Três meses fora. Só que um deles patrulhando. E esses aqui, eu vou tentar fazer, né? Eles, tá vendo? Intercalarem as patrulhas. Pra sempre ter alguém patrulhando lá fora. Também estão começando a produzir, então, algumas lanças de aço. Vamos ver se a gente faz aqui, ó. Steel Spear. Ainda tem bastante pra fazer. Seria interessante ter uns lanceiros onde a gente começa a explorar a caverna. Porque lança é uma arma de mais alcance. Boa pra matar Forgotten Beasts que podem aparecer lá embaixo. Certo? Terminando também de fazer os meses de prata. As greves de bronze. Eventualmente, a gente vai também subir e fazer uma magma Forge bem grande lá em cima, né? Trazendo magma lá pra cima. Vai ficar bem, bem, bem melhor. Mas, por enquanto, a gente tá vivendo com o que dá pra viver aqui. Certo? Outra coisa, mais uma criança que faleceu. Que pena. E aí a gente vai poder enterrar. Que bom. Gabo Mechanism Masterwork. Hammer Dwarf e tal. A galera tá treinando. Plantador Raven. É, Raven de novo enchendo o saco. E... Tem que fazer, não. Mano, e esse sangue aqui todo? Crackle. Alguém sangrou um pouco aqui. Bom, como não dá pra descobrir, eu não vou ficar duas mil horas procurando ir logo de batalha pra tentar descobrir quem que morreu ali. Dane-se. Poeta, cansado, exausto, ferido. Todo mundo que entra aqui já entra ferido, né? Isso é um forte muito, muito legal de viver. Aparentemente, tá pegando equipamento. Store item. Hum... Eu acho que eu achei o bug. Cara, pega o item, guarda o item. Pega o item, guarda o item. Pega o item, guarda o item. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Eu acho que eu não posso ter um store... De armaduras... Metal nenhum. Outros materiais... Leather também não. Nada de couro. Nada de metal aqui. Roupa pode até guardar. Dane-se. Vamos ver se ele vai parar de ficar... Pega, larga, pega, larga. Store only item. Tá vindo trazer pra algum lugar. Vai guardar no... No quarto dele alguma coisa. Ele foi dormir. O que ele veio guardar aqui? Meias. Um monte de coisa, né? Tá. Olha, eles estão guardando as roupas e tal, né? São itens pessoais. O cara fica catando tranqueira e deixando lá. Ok. Quero carinha novo. Não. Guardo visitando. Fazendo mais drinks. Terminou. Cobriu mais uns negócios. Tá. Bom, tem muita coisa pra gente fazer. Muitas grades aqui de granito, né? Que a gente vai fazer. Deixa eles terminando aí de fazer as grades. Depois eu vou lá e coloco mais algumas aqui. Eu acho que fiz mais ou menos metade. E tá bem perigoso. Se alguém ficar tonto aqui, bêbado, alguma coisa e cair lá embaixo, pode ser uma queda bem desagradável, né? Mas, tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Eu não ia... Eu tava pensando em fazer algo diferente, né? A library e tal. Mas quer saber, dane-se. A gente vai fazer então. Bookcase. Deixa eu ver. Como que eu faria uma library? Talvez uns livros no meio? Faria algum sentido até. Glass Bookcase 5. Tá. Então, vamos fazer isso aqui. Furniture. Eu gostaria de, pelo menos, padronizar. Pra fazer tudo de vrido. 2... 3... 4... E... Mais esse. Eventualmente a gente fecharia tudo. Ficaria um negócio padrão. Mas só pra deixar funcional por enquanto, tá tudo certo. A gente vai também colocar algumas mesas. Quantas mesas a gente vai ter pra brincar. Seriam, né? Locais de estudo, basicamente. Assim. Também. 2... 3... 4... Vou deixar só de um lado. Certo. 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 Depois a gente vê isso aí. E... Vamos lá também colocar, então... Mais umas cadeiras de vrido. Uma por mesa. Porque parece que não dá pra usar, né? Dois anões... Uma mesa só. Que é meio bizarro, mas... A regra é a regra, né? Certo. Mais ou menos isso. Vamos começar, então, a fazer... Library é... Uma zona... Eu tenho que fazer uma meeting hall. E a gente vai lá e funda uma library. Isso. The Vault of Access. Tá. O cofre dos machados. Basicamente isso. O que ele vai precisar, então? Objetos escritos. Provavelmente, né? Ele vai pegar. Tem o Scholar e o Scribe. A gente vai pegar, então... Quem que vai ser um Scholar aqui? Interessante. Quem que não tem uma função? Você. Legendário Mechanic. Grande Critical... Grand Master Critical Team Thinker. Ah, engenheiro. Mas ele é bom de... De fazer mecanismos, né? Expert Logística. Da Koch. Plantador. Tá bom. Vem cá, então. Da Koch. Você vai trabalhar só nisso. Escriba. Escriba. Quem que é? Master Reader. Wordsmith. Então é o cara que manja de palavras e o cara manja de ler. Kubu. É, aquele engenheiro também. Cara, ele é lendário Wordsmith e lendário Reader também, cara. Acho que ele vai deixar de ser engenheiro mesmo. Da Koch. Kubu. Vamos vir aqui, então. Vocês vão ser escribas e scholars. Eventualmente vai ver. Tá. Vou precisar, então, de material de escrita. De baús. Na área aqui comum. Certo. Ai, caramba. Bear, Dorven Child. Foi encontrado... Ah, tá. Claro que foi encontrado. Era morto. Logo, logo vai enterrar. Vai estar tudo certo, tá? A Felp vai criar um item lendário. Parabéns. Ah, outra coisa, pessoal. Aqui, eu tava cavando, na verdade, gabros, né? Pra gente poder fazer mecanismos de gabro, que são resistentes à magma. Então, a gente vai precisar de vários desse aí. Eu vou começar a fazer só mecanismo resistente à magma pra não produzir, né? Não usar o tipo errado quando eu for fazer a magma. Seque pump lá. E é o seguinte, pessoal. Tinha aqui um grande túnel que conectava essa caverna de cima, certo? Nessa caverna de baixo, tá vendo? Todo esse caminho aqui. É bizarrão, mas é um grande túnel que conectava os dois aí. Então, eu botei um cimentão lá mesmo, certo? Pra ninguém passar. E agora tá tampado. Não tem mais essa palhaçada aí, não. Certo? A nossa library aqui, muito provavelmente, vai começar a atrair uma galera pra ler, conversar, discutir e tudo mais. E vai ser bem interessante. Vocês estão lendo, tá vendo? Lendo. Isso aqui vai também tirar necessidade. Algumas pessoas têm necessidade de ler coisas, né? Então, talvez eles fiquem mais felizes. Eu tenho uns livros que estão jogados por aí, tá vendo? Sobre a cidade. Enfim. Alguns livros jogados aí que as pessoas vão poder pegar, vão poder ler. E vai ser mais interessante. Filipe entrou num transe marcial. Provavelmente matando isso aqui, ó. A gente tá... É. Não, tá vivo. Tava vivo. Sangrou, morreu. Morreu do quê? Ah, tem uma jogada na água. Tem uma flecha aqui. Será que foi uma flechada que, pá, capotou o bicho no chão e sangrou e morreu? Talvez. Tá. A Eribe pegou um workshop. Felp. Na verdade, Eribe é o apelido. Ah, ok. Criança? Não. É criança? É criança, Felp. 11 anos. Ah. Tá. Bom, tá catando os itens aleatórios aí. Com sorte vai craftar alguma coisa. Não vai enlouquecer. Tomara. Tomara, tomara, tomara. Tá. Muita tranqueira aqui. Muitos atos aqui. Deixa quieto. E aí, velho? Tá comendo. Quero ver se você vai pegar os negócios. Forgottenbeast. Alas. Acabou de chegar. É uma blob. De sal. Tá, é uma blob. Então, ela é molenga. De sal. Então, não deve ser duro. Deve ser um bicho bem fácil de matar. Sem visão. Não parece ter nenhum ataque especial. Deve ser uma Forgottenbeast bem fraquinha, cara. Imagino que seja extremamente fraca essa aí. Talvez é mais fraca que a gente já viu. A menos que ela tenha uma força descomunal, alguma coisa assim. Mas, mesmo assim, acho que se ela é uma machadada, esse bicho aí morre. Tá, a galera tá treinando. Eu quero saber você. Você está comendo? Está indo comer, na verdade? Quando você está indo comendo? Por que você está indo comer ali? Sério, por que você está vindo comer aqui? Você está lendo. Você está lendo. Você está lendo. 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 Só você que é doidão. E veio comer aqui. Meditar sobre Crafts. Tá, da hora. Bom, enfim. O que eu queria fazer também, pessoal. Eu quero começar a irritar alguém para ver se eu sofro uns ataques, certo? Aparentemente, a gente tem muito Goblin aqui. Porque a nossa civilização realmente não está em guerra contra os Goblins. E eu acho que a gente tem que remediar isso. Eu acho que a gente deveria entrar em guerra contra os Goblins. Com os Humanos e contra os Elfos, principalmente. The Luxurious Land. Dark Elven Pits. Tá, Dark Elven Pits, se eu não me engano, são territórios de Goblins que são dominados pelos Elfos. Então, os Goblins que tem aqui um monte de Pits, eu acho que eles já foram totalmente dominados. Certo? Esses outros anões, né? Eu sou essa civilização, né? Estou nessa civilização dos Azuis. Esses outros anões aqui verdes são nossos aliados, certo? Inclusive, eles parecem dominar alguns territórios humanos. Será que eles estão em briga aqui com os Humanos? Pode ser interessante. Luxurious Land. Artefacts. Tem um monte de artefatos aqui de rumor. Tem um monte de artefatos aqui de rumor na Terra dos Necromantos que podem ter algumas coisas meio perigosas. Interessante. Possibilidades. Tem vários artefatos ali. Não sei se são livros ou são artefatos. Clique para explorar. Clique para raidar. Tem um monastério aqui também. Sem... Ah, tá. Para explorar, a gente teria que vir aqui. Não tem uma população civilizada aqui. A gente pode mandar alguém aqui. Interessante. Bem interessante. Então, ali foi um lugar que está abandonado. Aqui também parece que está abandonado. A gente pode mandar alguém explorar. É a do Lux... Lústros. E também... The Farm, Scroll Uncover... Vários livros, né? Parece que estão ali. E aqui a gente tem Paz. Paz com quem? The Midnights of Healing. O que são esses? Para ver aqui. Os anfíbios, os homens, Cradle of Sack. Os anões. Aparentemente, alguma facção menor que a gente não conhece, talvez. Dwarven, Dwarven. Humano, Elven. Não aparecem aqui os Goblins por algum motivo. A gente está em paz com os Goblins, mas eles não aparecem aqui. Deve ser aqueles Midnights, talvez. Cards of Dusk. Não, esse aqui é o governo local, né? Dark Human Pids. Cobolds. Cobolds vivem aqui. Cobolds. Humanos aqui também. Goblins. Interessante. Bem interessante. Tá, se a gente fizesse uma briga aqui com os humanos... Aqueles elfos ali seria interessante, né? Mas é uma enorme briga com eles. Criar uma treta gigante pode ser interessante. Isso aqui... Dark Elven Fortress. Então, os elfos, eu acho que eles tomaram esse lugar. Eles destruíram o local que tem... Que era dos necromantes. Talvez por isso que a gente não tem ataques necromantes, né? Porque os elfos já cuidaram disso. Faz sentido. A gente também pode ver os rumores, pessoal. Cadê? Reports. News and Rumors, né? Pra ver quem está atacando quem, ó. Tá vendo? O ataque vem de um lugar, vai pro outro e tal. Meio difícil de ver. Mas, aparentemente, daqui está atacando ali. Um exército de rovó de Coram marchou para Goof Horrors. Mas, sim, a gente está em paz com o que quer que esteja ali dentro. A gente está com aliança. Quem está aqui? Ah, os anões estão aqui? Não, são humanos. Os humanos, eles tomaram aquele lugar. E eu acho que os elfos que estão aqui atacaram os humanos que dominaram o território ali. Nossa, a representação gráfica disso aqui está terrível. Não dá pra... Está ilegível, pessoal. Bom, é, sim. Tá, ok. Vários artefatos com rumores, né? A gente pode ir lá tentar encher o saco, pegar os negócios. Tem muito zumbi aqui na área. Tem 10 de população. Não parece ser a pior coisa do mundo. Tem 75 ali no forte. Realmente é bem maior. 100 pessoas aqui. É, se mexesse com os humanos, eu acho que ia ter uns ataques bem chatinhos, né? Eu vou tentar... Quer ver? Missões. Vamos tentar raidar aqui. Ter uma nova missão. Raidar. Aí a gente pode fazer... Filhar. Posso tentar... Hum, tá. Conquistar e ocupar. Cuidado. Se for bem sucedido, seus soldados vão ficar na ocupação. Eles vão viver ali. Não vão retornar. Suas novas construções vão ser... Ah, eu não quero mandar meus caras de aço pra fazer isso agora. Exigir tributo. Constante. Filhar. Ataca um cara abertamente. Ou raid, né? A gente vai tentar ir sem ser detectado. A gente pode, então, tentar, tipo, roubar a gada dos caras. Tentar roubar a gada dos elfos pra ver como que faz. Vamos com calma. Still access. Manda eles. Done. E aí, pessoal, a gente tem que tomar cuidado que tem um bug muito legal que faz os soldados, basicamente, bugarem e não voltarem nunca. É possível até que o vampiro não tenha morrido nem nada na missão que eu mandei. É possível que ele esteja literalmente bugado no caminho e talvez nunca volte por isso. Coisas de Dwarf Fortress. Bom, it is what it is. Legal. Aqui já está começando a funcionar, né? Bom que eles estão começando a ler. O pessoal está começando a se divertir e tal. Lembrando. Ó, ele é satisfeito quando ele está lembrando que aprendeu a growing. Growing é, tipo, plantar coisas, né? Fazer e tal. Ó, satisfeito lendo algo útil dos elfos. Satisfeito aprendendo algo dos elfos também. Então, assim, a pessoa se sente satisfeita quando ela lê e ela se sente satisfeita de novo por ter aprendido algo lendo. Então, realmente, fazer o conteúdo é um boost interessante para o humor. Infelizmente, a mecânica de library não está funcional de verdade, né? Então, você não pode aprender realmente coisas novas que são úteis na gameplay. Mas, como, né, alívio ali, parece que o negócio funciona bem. Deixa eu ver uma coisa. Nossa, eu fiz um monte de grades. Certo. Opa, deu treta. Forgotten Beast. Está lutando. Weaponsmith. Ah, não, velho. Vocês estão lutando contra quem? Ou o quê? Erit. Morreu. Tem alguém que já foi. Ó, tem uma galera que foi lá fazer a missão. Filipe está ali meio estranho. Esse cara que veio aqui morrer. Eu quero saber o que aconteceu. Forgotten Beast, Raven, Goblin, Goblin, Necromancer. Será que foi uma pessoa que eu mandei trancar e ficou do lado de fora? Pode ser. Está saudável o bicho, né? Bom, a gente vai ter que esperar, né, ver se vai aparecer mais alguém. Por algum motivo desconhecido tinha alguém ali que não era para estar ali, mas estava. Eu vou aproveitar isso aqui para ver como que o bicho luta. Esse bicho é muito estranho de sal. Certo, Forgotten Beast foi lutar. Deu um empurrão, dando uma batida. Quebrando ossos, quebrando ossos. É, basicamente ele vai se debatendo ali, batendo, batendo, esmagando o cara. Deve ser uma massa, né? Um blob, sei lá. Enfim. Da hora, vida. Vamos lá, então. A gente vai fazer... Cadê aqui? Os fluidos. Construction Grades. Floor Grades. Aqui é material. Vamos ver. Colocando aqui. Oh, caramba, não. E... Floor Grades. Oh, caramba. Tá, aqui está relativamente seguro. Aí você cai aqui para baixo, certo? E é basicamente isso. Acho que não precisa mais mexer nada. E... Galera aí, trazendo aí. Vamos fazer. Negócio de pedra, né? Vai ser um pouco mais carregado, um pouco mais demorado. Ah, deixa eu ver. Você já foi. A maior parte da galera já foi. Tem uma galera aqui que não foi. Infelizmente, não dá para clicar para ver a pessoa, né? A Jill, se não me engano, era bem lento. Oh, a Jill, deixa eu ver um negócio. Você tem muita fraqueza? Você é muito fraca, a Jill. Ah, B, a Jill. Está enchendo o cantinho antes de ir. Weak. Ah, por isso que você não consegue andar com a armadura pesada. Porque você é fraco. A Jill, a Jill. E aí você fica nessa lerdeza eterna. Tá, eu acho que você não vai ter nunca potencial, então, para ser soldado, viu? Está bem a verdura para você. Eu vou trocar você por um novato. Vou até pegar aqui, ó. Competente Axeman. Esses... Pardos humanos que vieram encher o saco aí. Vou pegar um carinha totalmente novo, né? Totalmente separado aí. Não tem nada a ver com nada. Infelizmente, não dá para ver as traits por aqui, né? Meio baleia. Eu não vou ficar vendo um por um. Se for outro Adil da vida, fazer o quê? Competente Axe Dwarf aqui. Já está nos outros negócios, né? Também já está aí. Not Axe Dwarf. Fazendeiro? Tá bom, vai. Adil, larga aí suas coisas. Pelo menos você tem treinamento militar. Se alguma coisa pular em você, você consegue... Talvez socar, esquivar e tudo mais. Não é inútil. Mas realmente não tem talento. Por isso que Adil ficar para trás e tal. Simplesmente não vira, não rola. Bom, a gente vai deixar ali. Vamos ver se a gente vai terminar essa raidzinha aí. Ver se a gente consegue tirar alguma coisa. Certo? Se a gente consegue fazer uma zoeira. É, o Erich foi o cara que está sumido, né? Lá por uma semana, lá embaixo. Agora. Granite Puzzle Box. É um tesouro pessoal. Adakak Nukimexun. Poderia fazer uma sala de um cofre também em algum momento. Parece sentido. Bom, enfim. Aqui não está produzindo nada. Tem mais Niki ali enchendo o saco. Da hora. Vou fazer o seguinte. Granite Puzzle Box. Eu vou fazer... 5, 1, 2, 3, 4. Tecnicamente, esse 5 aqui tem que ficar bem centralizado. Se eu fizesse mais 10 ali, é realmente meio longe, né? Porque aqui ia ficar mais ou menos no meio, mas claramente não está. Se eu botasse um para baixo aqui, tira esses negócios daqui. Bota tudo para baixo. Deixa, talvez, um caminho no meio. Vai botar aqui, tipo, duas... É, também pode fazer... É, pode deixar assim. Se você ser centralizado, a gente faz 2, 2. Certo? Só tira esse aqui do meio. A gente vai colocar, então, um 2... Esses 2 aqui, não. Um 2 já vai lá. Um 2... 4, 5, 6. 6 que vai precisar aqui. E aí embaixo a gente vai precisar de mais alguns. Vamos já, então, fazer algumas buquês. Green glass buquês buquês buquê. Ah! Negócio aí. Fazer... Espera aí. Então vão ser 6, certo? Aí espaço. Aí depois... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Então mais 16. É 24. 4 dessas aí. Aí eu também vou querer, então, ter mais... Talvez 5. Pass table. Green glass table. E... 5 não, né? 10 e 10. Pass throne. Certo? 10. Passante trampo aí pra galera fazer. Tá lá. E agora a gente vai também... Deixa eu ver. Eu tenho baú. Tá precisando de baú aqui, se eu não me engano. Furniture chests. Então vai estar aqui, né? Isso vem pro lado e tal. Vai ter um espacinho. Vai botar, então, um, dois, três, quatro. É, talvez falte alguns, hein? Bom, pessoal. Vou deixar, então, um número sempre de 10 green glass boxes, certo? Tava pensando em fazer de pedra, na verdade, né? Uns cofres de pedra. Mas eu acho que vai contra o nosso tema. Eventualmente, talvez, até faça um monte de chãozinho aqui de vidro. Faça, sei lá, biblioteca de vidro, né? Alguma doideira desse tipo. Mas, enfim. Deixa os caras aí soltando, né? Uns pedaços e tal. Ah, forgotten beast que não me ofereceu. Tem uma casca enorme. Olha, tem um braço. Braço, qual que é o metal mesmo? É uma liga, né? Braço não é bronze nem cobre. Bom, tem uma liga de metal. Exosqueleto de metal. E solta fogo. Nossa, esse é forte. Esse é forte. Tem uma casca enorme. Um exosqueleto metálico. E solta fogo. É, eu ia abrir a minha caverna. Pra reexplorar e tal. Mas, Lacece Forgotten Beast. Essa aqui é outro nível, pessoal. Acho que talvez, talvez seja o bicho mais forte que a gente já viu até hoje. Vai tirar uma print e postar no Discord. Ah, indefatigável. É extremamente resistente e forte. Nossa senhora. Mas, recebe doença, né? Então, se eu conseguisse, sei lá, soltar um gás, uma doença nela, ela poderia morrer de doença. Nossa, além disso, ainda é extremamente resistente e forte. É, eu acho que esse aqui, pessoal, é o bicho mais forte que a gente já viu nesse jogo até agora. Eu acho que eu precisava de escudos de metal pra poder resistir o ataque de fogo. Mesmo assim, cara, se a pele do bicho é de metal, eu vou pegar uma lança. Eu acho que não vai fazer muito efeito. Eu não sei como é que eu mate isso aqui, não. Talvez dê sorte aí, dê uma perfurada aí com aço. Aço, acho que fura até, vai. Vamos ver se a galera conseguisse chegar nele. Ah, começou. Começou a atacar fogo em tudo. O que você tá fazendo, desgraça? Por que você tá atacando fogo em tudo? Lassessi e uma criança estão lutando, é isso? Ingrish Moroval está lutando contra Lassessi. Ah, tinha uma criança aqui. Ah, tá. É, basicamente chegou lá e matou o bicho, a criança na hora, instantâneo. E o fogo foi só pela zoeira mesmo. Será que ele vai morrer pegando fogo? Será que ele derrete? Porque o fogo nem sempre é a mesma coisa, né? O veneno, o fogo e tudo mais. Então as Forgotten Beasts nem sempre são a mesma coisa, pessoal. Cadê? Tá saudável, acho que não. Então às vezes ela solta um fogo tão forte, mas tão forte que talvez ela se derrita, né? Isso é interessante. Mas realmente tá esquisito. Por que que tinha criança aqui? Ah, a criança foi completamente pulverizada, né? Não existe mais nem rastro. O cara entrou... 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 O Nastron... Ah, tá. Esse cara aqui. A Forgotten Beasts não tá vindo atacar também, né? Tô achando muito esquisito as crianças entrando lá na... A caverna é a caverna lá de cima, Nael. A única entrada que eu consigo imaginar é aquela lá que eu fiz na rampa, pessoal. Cuidado que eu fechei aqui e fechei ali. Então, em teoria... Aqui, está vendo? Está fechado. Não era para poder passar. Não era para poder descer também. Aí, aqui tem... Uma forma que eu tenho visto morta, aparentemente. E a gente poderia, inclusive, ir lá. Está aqui. Aqui, olha. Tem um esqueleto, sim. É maluco. É, pode ter sido que o pessoal passou correndo para lá e se enfiou lá e não conseguiu voltar. Está bem provável que seja alguma coisa assim. Bom, dane-se. Morreu, morreu. O que é isso? Cadê o outro maluco que tinha tomado um negócio para construir? Ah, tá. Já fez o puzzle box, né? Certo. Puzzle box. Poderia colocar para display. Para deixar essa área aqui linda. Eu posso fazer justamente um display. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar sempre ter um display. Certo? Display. Make display case. Tá. Qual o material? Pode fazer tipo de ouro? Quilo, walnut. Gold. Display case o nome desse bagulho? Pedestal. 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 Corjar o gold pedestal. Certo? Para artefatos. Você pode fazer só um por vez. Ou dois. Só para dizer que tem dois. É, faz dois por vez. Mas você só vai ativar quando tiver menos de um. Certo? Então... Menos de um. Você faz. Então quando a gente tiver 100. Você manda fazer. Sempre deixa produzindo. Eu não sei se eu tenho ouro. Na verdade. Deixa eu ver. Stocks. 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 Gold. Ah, não. Não tenho. Você então. Vem cá. Faz gold. Belt. Native gold ore. Pode fazer uns. Isso aí. Infelizmente você está meio parado, né? Ah, você está fazendo bronze bars. Tá. Chega de fazer isso. Faz steel. Bars. Manda ver aí. Loop. Deixa produzindo aí. Tem bastante coisa. Inclusive tem um silver aí para fazer. Vamos lá para esse cara. Ah, é porque... Ah, tá. Essa aqui ela só está ligada aqui do lado. Faz sentido. Seu bars ele pode fazer. Esse aqui então. Pig iron. Ah, tá. Deixa esse maluco terminar então. Então a gente manda ele derreter um gold então. Gold ore. Saiu, saiu. Então manda lá. Lá para cima. E gold. Manda dois ali que tem. Eu estou ligado que esse daqui não está ligado. Nos stocks. Então ele vai buscar lá em cima. Esse aqui está mais eficiente. Está ligado nesses stocks. Ele só vai pegar daqui de volta, né? Está fazendo green glass table, tal. Blá, blá, blá. Está começando a produzir. Perfeito. Ótimo. Fazer pedestal de... Sim. Em queijo inclusive. Está fazendo produção, né? Bronze que é. Tá. Você está querendo fazer steel breastplate. Falta uns cinco ainda daqueles que eu mandei fazer muito tempo. Então ele está produzindo. Ok. E eu ia abrir o meu magma lá embaixo, né? Acho que lá embaixo é outra caverna. Até posso. Enfim. Só que eu tenho que esperar a minha... Minha... Minha equipe de Elite voltar. Missões. Riot. Recover Brave Immortal. Nenhum comandante. Riot. Steel Axis. Eles estão indo. Missão não pode ser alterada agora, né? Essa aqui pode raidar. Cancela. Utilização. Artifatos. É. Não tem nada para fazer. Repórter e tal. A gente só tem que basicamente esperar. Que os caras foram lá. Na Raidar. Não sei se eles vão voltar. Basicamente é isso. Tem... É. Inclusive o novato foi lá, né? Apesar de não conseguir andar direito. Mas tudo bem. Previns está lutando. Axis e tal. Nada demais. De importante. Masterpiece. Bronze Graves. Bronze Graves. A armadura de bronze não é ruim. Então deixa lá. E aqui embaixo? Como é que está indo? Active Gold. Estão trazendo, está vendo? Mas vai demorar para caramba, né? Para trazer. Bem, bem lento mesmo. Normal. E Team Cage também. Eventualmente vão fazer aí. Então tudo certo. E... Quer fazer esse aqui correndo? Não. Ah... Não tem Team. Tá. Faz então Team. Native Platinum. Qual era o War que fazia Team mesmo? Esse aqui é ferro. Ah... Era Cassiterite, galera. Então aparentemente eu já estou ficando sem, né? Já mandei minerar vários aqui em vários andares. Tem umas Cassiterites aí jogadas. Ah... Perto da superfície. Certo? Então... Bom. Vai pegar umas joias aí também. Os mineradores também não estão fazendo nada demais na vida, né? Então beleza. Outra coisa. Vamos fazer o Kartzinho. Eu acho que eu já fiz os pontos, né? Deixa eu ver. Aqui tem um Track Stop. Tá. Aí se eu não me engano... Vou fazer esse negócio. Adicionar uma nova rota. E aí... Adicionar um Stop. Stop 1. E lá embaixo... Top 2. É isso? Isso. Rota 1. Ah... Essa aqui ela vai ser então... Ah... Rail Pau. Que a gente vai trazer os pedaços de pau lá de cima. Ah... Sign Manicart. Tem vários Manicart que a gente pode colocar. Eu vou colocar um qualquer aí de ferro. Certo? E aí ele vai parar na Stop 1. Beleza. Zero por cento. É basicamente essa regra. A regra então vai ser o seguinte. Zero dias, quatorze dias, vinte e oito dias. Em zero dias, se ele tiver cem por cento cheio, ele vai. Ele vai como? Vai... Ser chutado. O cara vai... O anão vai subir dentro do Kart. E descer a... A... Roller Coaster. Provavelmente virar patê quando ele descer aqui embaixo. Ou ele vai ser empurrado. Vai ser empurrado porque a gente não vai fazer um negócio que nem um animal. E fazer uma catapulta de anões. Que é possível fazer. Né? Quando você tiver maior ou igual a cem por cento, vai. Quatorze dias, maior ou igual a cinquenta por cento, vai. Vinte e oito dias, maior ou igual a cinquenta por cento, vai. Você não precisa, na real, ficar aqui. Mas se tiver cinquenta por cento e estiver enrolando muito, só desce mesmo. Tá tudo certo. Beleza. Beleza. O que você vai trazer? Você vai trazer... Os bens dessa... Aqui, ó. Desce o stockpile. Desce o stockpile. Tudo que for de madeira aqui, você pode trazer lá para baixo. Basicamente é isso. Se tiver coisa aqui, manda para o Kart até encher e desce ele. Basicamente é isso. Eu acho que é esse negócio. Bem simples. Done. E aí, lá embaixo, ele vai provavelmente descer. Inclusive, eu preciso mandar ele dropar, dumpar. Como é que faz? Simplesmente ele vai lá e dropa no chão, né? Não tem... Não tem nenhum mistério. Top 2. Ah! Falou que foi encontrado morto. Morto? Quem? Quem foi encontrado morto, rapaz? Gerra. Encontrado morto aqui. Só mantém o corpo. Tem uma arte. Tem uns bagulho aqui. Já estão levando corpo? Quem está trazendo? Olha, se alguém está levando, foi bem ligeiro. Vamos ver nos túmulos aqui se alguém vai trazer alguém para alguma coisa. E não, pessoal. O que é? O cuero humano foi encontrado morto. Hum. É isso. Espionagem. Implica alguém. Já mandei pesquisar, né? Inclusive, né? Já foi ver uma galera e tal. Enfim. Ah... Implica alguém. Também não sabe quem é. As pessoas não têm o conhecimento. Espionagem. Implica alguém também. A gente já interviou uma galera, implica alguém também. Confessou, Itala. Death Glade Peak. Cara, mas eu não quero fazer isso aí, você. Eu puni uma pessoa aleatória. Dodok. Dodok. Falou que foi você. E se for o tal do Dodok? Hum? Dodok. Ah, velho, não tá na... É impossível o sistema de justiça. Eu não vou procurar Dodok aqui. Ah, convict qualquer coisa aí, dane-se. Ah, confessou também. Mas aqui foi confissão, né? Witness Lube. Não, o Lube veio confessar que foi o Pedro, é isso? Hum... Tal do Lube. Bom, fui interrogar umas pessoas aleatórias aí e dane-se, é isso mesmo, né? Bom, o que eu quero saber é, você vai conseguir então fazer o transporte de coisas? Porque assim, a ideia é, a gente bota o kartzinho aqui, né? Aí o cara vem aqui e sobe, vai ser um trampo bem grande, né? Trazer aqui pra cima. Só que ele trazendo aqui em cima, o que que vai acontecer? A gente vai começar, né? A trazer todas as madeiras daqui pra cá. Depois daqui pra cá vai ser uma corrida bem rapidinha. Até aqui, 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 aqui. Aí quando enche, desce. Aí desce tudo de uma vez, num carregamento só. Ao invés de descer 30 milhões de viagens, vai entregar todas as madeiras. E aí lá embaixo, né? Ele vai... Tá porra! Um dingo gigante... Domado. Ok. Um dingo gigante. É o... Giant. Isso. Mais três, três, Giant. Tem vários domesticados aqui, inclusive, ó. Giant, Rain e tal, tal. Grizzly Bear. Tem uns ursos. Macho e fêmea. Olha só, eles podem ser treinados pro combate. Pra guerra e pra caça. Straight, Giant Bear. Por algum motivo... Ah! Os meus guerreiros voltaram, é isso? Reports. Olha só. 2 Giant Jingles, 3 Giant Reins, 1 Giant Hamster, 1 Coyote, Grizzly Bear, 2 Grizzly Bear e 1 Gambá Gigante. Galera, a gente achou um monte de animais legais lá da terra dos elfos. Olha só que da hora. Então a gente foi embora. Tá vendo? Mission Report chegou ali. Ah... Fomos... Não fomos detectados. Roubamos e voltamos. Muito bom. Beleza, pessoal. Então agora a gente tem alguns animais interessantes pra fazer uma brincadeira aqui que a gente roubou dos elfos. Olha... Isso aqui pode ser um bom negócio, pessoal. Fui. E aí